Rafaela, como experimentou esse primeiro amistoso depois dos Jogos Olímpicos? Eu acho que a França é uma equipe muito forte, muito boa, acho que elas saíram muito cedo da Olimpíada, mas a gente está agora numa nova fase, pós-Olimpíada, acho que a gente fez uma boa competição na Olimpíada e agora está continuando com esse trabalho bom, que é o que a gente está tentando evoluir, e sempre buscar melhorar cada partida. Eu acho que esse resultado de hoje, a gente queria vencer, é claro, mas até pela grande equipe que é a França, acho que não foi o maior resultado aqui jogando na casa delas. Como veio o futuro com o time brasileiro? Ah, eu acho que eu sou uma jogadora jovem, ainda tenho muito pela frente, mas eu acho que a seleção brasileira está no caminho certo, a gente, até pela Olimpíada que a gente fez, eu acho que a gente merecia chegar mais longe, e acho que isso, pelo que a gente jogou e vem jogando, mostrou que a gente está na evolução constante e está sempre buscando melhorar. E com o clube, foi evoluído na China? Sim, eu jogo na China desde janeiro. E como veio o futuro? Ah, eu acho que foi um ano bom na China, acho que eu vou renovar para ficar lá mais um ano, acho que o futebol chinês está crescendo bastante, hoje tem muitas pessoas de outros países, e é bom ter uma experiência, uma nova cultura, para mim eu estou gostando bastante. Ok, obrigado. De nada. Obrigado.